Música Música Tudo isso para a gente E o que eu vou fazer tudo? A gente vai pegar a droga, mas... Aqui é os sujeitos. Depois, desde o dia dezembro. Tem a droga mesmo com o Benjamin, Ele vai virar o meu baixo. Tudo isso. O que eu já fiz? Meu nome é meu nome é meu nome é meu nome é meu nome. Aí eu fui na casa. O que você vai fazer? 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 A gente precisa ter e trastalhão Quando investimos em tudo Mas não tendo dinheiro Mas não tendo dinheiro Faz a gente symbolizaria A gente precisa ter e trafas A gente precisa ter geld Possível Nós temos dinheiro Nós descermos dinheiro E nós temos dinheiro Quando eles tom fazê-los A gente depois que mangu bocinou Se tortuveа cheveu O quão ele desenho Tu tem dinheiro Pra gente solver Eu disse E aí E aí ae, como é que não fome, você tem que ir para mim? Você tem que procurar, o máximo. Tem muito tempo de dire tudo. Tudo tudo e quer para mim. Bacaré, de caba, pois cada dia, você vai para o seu brazo. Eu tenho uma pequena por que a quem sabe ela vai para entrar. É que dia que eu vou preciso ir para mim, a gente vai para mim. Seus mocos eles são criados, tudo e é, tudo e é. Seus mocos eles são criados, tudo e cada dia... Seus mocos eles são criados, tudo e é. Seus mocos eles precisam me pedem. Tudo e as pessoas que há alguém estão criados, tudo e tudo e é. Asァный Os Ou Os 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 Se começarem com is molare, não há a compra. Sem estar deep. Não há dinheiro, sem ter dinheiro rencontrado. Não há dinheiro, não há dinheiro. Não há dinheiro, não há dinheiro, não. A spendinggaON com a listens, including outros que não porquem. Não há dinheiro, nem22. Não há dinheiro, sem ter dinheiro conhecido a casa. La joia m'cachê La joia m'cachê La joia m'cachê